O sepultamento contou com a presença de amigos e familiares A mãe e o marido de Ângela Cristiane, nobre palácio de 24 anos, estavam muito emocionados O esposo teve que ser apoiado por amigos após a cerimônia Ângela Cristiane deixou também dois filhos pequenos, de 2 e 4 anos Não tem como dizer a falta que ela vai deixar na nossa família Uma menina muito alegre, dando tudo certo na vida dela, tanto profissionalmente como pessoalmente Planejando viajar, estava comemorando o aniversário do meu primo, que é o irmão dela E só tenho que lamentar e entregar ela na mão de Deus, que ela vai se juntar ao resto da nossa família Informações dos próprios familiares é que a Cristiane saiu juntamente com o esposo de carro E mais um casal de amigos para comprar gelo, pois ela estava no aniversário do irmão E aí ela saiu para comprar gelo com os familiares e com o esposo E quando estava ali nesse posto de combustíveis no bairro Cristo Redentor Estava na porta desse estabelecimento, da loja de conveniências Acabou aí estando no fogo cruzado de criminosos que chegaram no local Atirando contra outros homens que ali estavam E ela acabou ficando no meio de toda essa confusão, no meio de todo esse crime de execução E acabou realmente sendo atingida Câmeras do circuito interno gravaram o momento em que pelo menos quatro criminosos Chegam em um carro prata ao local e abrem fogo contra três homens que estão abastecendo Acontece uma correria e o grupo se divide Ela se assusta e também corre para fugir dos tiros Ela não era alvo, mas acabou sendo atingida A gente roga muito a Deus que haja discernimento por parte das pessoas A mãe está desolada, porque a ordem natural são os filhos enterrar os pais Então ela está completamente desolada, o companheiro também desolado Então ela está desolada, o companheiro também desolada, o companheiro também desolada